E vai pro pé direito, do jeito que ele gosta, partiu, mas jogou muito longe do gol, olha a vibração do torcedor colombiano, que teve cartão amarelo com o colombiano, eu acho que foi o Armeiro que foi dizer pro gente, tá vendo? Não foi. Tô vendo o Armeiro o seguinte, zagueiro que deita na área, zagueiro que dá carrinho na área, zagueiro que deita na área. O casamento tenta explicar, a sensação que eu tenho é quando ele firmou o pé esquerdo, o pé escorregou. Essas placas que coloca no campo, inclusive o goleiro torceu o torcedor exatamente por causa disso, mas bateu muito mal, mas deu mal demais. Jogou na arquibancada, amigo. Aí vem o time colombiano.